Algumas ações parece que já estão acontecendo, mesmo antes da posse, com a transição e tal. Por exemplo, saída da polícia militar da Praça dos Colonizadores. Sim, nós conversamos com o Major Félix, que é da terra aqui, que é um morador aqui, sabe das nossas dificuldades e sabia também que em campanha a gente tinha falado dessa vontade de retirar a PM de lá. E ele concordou, comprou a ideia, nós já até fizemos projetos juntos que vamos consolidar em janeiro, quando eu assumi, onde nós vamos estar ajudando em parceria com a PM a estar unindo dentro do destacamento todos os projetos. Inclusive hoje a Guarda Mirim Municipal, a PM Mirim, que está hoje lá no Lions, então tem que ter várias equipes. Então nós vamos estar unificando, é uma vontade dele, nós vamos como prefeita estar apoiando isso, sendo parceiro dele e também criando agora em bairros, onde vai ter uma base da militar para poder justamente estar fazendo esse monitoramento. E uma das vontades que eu falei para ele, que já funcionou quando o Oscar foi prefeito e ele foi conhecedor disso também e reconheceu o que é o que a sociedade precisa, é que essa polícia também, a PM, ela fique no centro da cidade, principalmente em horário de pico, está acompanhando, cumprimentando, para que o comércio, o cidadão, a sociedade de Oarense se sinta segura. E isso ele já iniciou o trabalho, independente de eu estar assumindo ou não, mas com o compromisso de haver essa parceria com a PM. E claro, quem tem a ganhar a sociedade com maior segurança e ao mesmo tempo a sociedade também vê o trabalho da PM e ser parceira também nessa parceria aí, que tenho certeza que vai se consolidar com a Prefeitura, a PM e a sociedade de Oarense.